Mequê, mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, a entifada de Marcelo contra José Eduardo dos Santos, por graça, campo, adeus, meu grande general, por Anastácio Rubens Cicato, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém, e a família, como eu disse no início do vídeo, saiu a entrevista, é isso mesmo, a entifada de Marcelo contra José Eduardo dos Santos, por graça, campo, fonte, portal de Angola, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok, let's go. Na sua trasloucada cruzada contra o ex-presidente José Eduardo dos Santos, a senhora Maricel Martinho da Silva Capama, uma das inexplicáveis cocaluches do programa política no feminino, da TPA, disse sexta-feira expressamente que a direção da UNITA ficou muito desagradada com a candidatura de João Lourenço à presidência do MPLA e da República. Segundo sugestão da senhora Capama, a UNITA defenderia a permanência de GES por causa de algumas migalhas da corrupção que ele deixava cair para deleite dos coaxas. Muitas dessas pessoas, UNITA, que hoje criticam esse combate à corrupção, são pessoas que também comungaram dessa mesma delapidação. Ele, José Eduardo dos Santos, o grande, tirou e também partilhou com muitos. Não vamos ficar aqui a dizer que o MPLA tirou e comeu sozinho, não. Por isso é que muitos da oposição, inclusive, não queriam que o partido MPLA apresentasse um novo candidato. Em algum momento ouviam-se relatos que a pessoas da oposição não desinteressava que o MPLA mudasse de candidato e não é por questões políticas. Não é nada disso. Desconhece-se a origem da informação que a senhora Maricel, mas ela é de uma gravidade tal que não pode deixar a PGR e mesmo o sim-se indiferentes. Afinal, são acusações que, se investigadas a fundo, podem surpreender o antigo presidente da república no cometimento de, pelo menos, dois crimes, um de desvio de fundos públicos e o segundo de corrupção. Vamos repeti-lo. O que a senhora Maricel Capama disse no programa de sexta-feira não foi resultado de um qualquer lapso linguai. Foi uma acusação permeditada, embora expressa naquele tortuoso linguajar dela. A acusação é gravíssima e, repete-se, aqui, que a entidades como a PGR e o sim-se não lhe podem ficar indiferentes. Para o bem ou para o mal, José Eduardo dos Santos dirigiu este país por quase quatro décadas. Cometeu erros e falhas, alguns dos quais resultam nos inanarráveis constrangimentos porque passam dois dos seus filhos. A nação angolana hoje atingiu o fim graças, sobretudo, à má gestão de José Eduardo dos Santos. Mas no imaginário da generalidade dos angolanos é absoluta novidade que José Eduardo tivesse partilhado o despojo da delapidação com a UNITA, e mais ainda que a direção deste partido se tenha oposto à candidatura de João Lourenço à presidência do MPLA e da República. Há, obviamente, um cunho pessoal nessa entifada de Marcel Capama contra o antigo Presidente da República. Como aparentemente não há razões próximas ou remotas para tanto ódio, qualquer dia a senhora ainda nos surpreende com a revelação de que José Eduardo dos Santos não assumiu a paternidade de um filho dela. Maricel Martinho da Silva Capama é um caso de estudo na política angolana. Foi empossada no dia 25 de outubro no cargo de vice-governadora do UAMBO para o setor econômico e social. 35 depois, o Presidente João Lourenço ter-se-á arrependido e determinou a defenestração da senhora. A exoneração dela é indissociável da nomeação, a 20 de setembro, do mesmo ano, de Joana Lina para o governo do UAMBO. Provavelmente conhecendo-lhe a falsidade e o cinismo, Joana Lina terá convencido João Lourenço que a vice-governadora preenchia todos os requisitos de uma víbora e por isso não aceitava tê-la como adjunta. Não se encontrando até aqui nenhuma digital de gês na desventura governativa de Maricel, acumulam-se as suspeitas que a guerra organizada que ela move contra o antigo mandatário só pode ter uma motivação pessoal. E aqui urge a entrada em cena dos principais órgãos de investigação. Estamos a falar, repete-se, de um homem que durante 38 anos representou todos os angolanos. O próprio Jonas Savimbi referia-se a José Eduardo como o meu presidente. Um país decente não pode aceitar que uma qualquer Maricel Capama, que nem a medicina que coçou é capaz de exercer com um mínimo de competência, arraste para a lama as suas principais referências. Finalmente, devemos chamar a atenção da televisão para a sua omissão ou cumplicidade. Há pouco mais de um mês, a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Francisco, usou os microfones da grande entrevista para vilipendiar grossaramente companheiros de profissão, todos eles profissionais de créditos firmados. Perante um entrevistador, Manuel da Silva, atónito, Elisa Gaspar destratou idosos como Mário Cacessa, António dos Santos e Matadi Daniel, todos eles formados, e bem formados, ao tempo em que Elisa Gaspar ainda usava babete ou nem sequer era nascida. A todo o arsenal de insultos, Manuel da Silva reagiu com o mais sepulcral dos silêncios. No Política no Feminino de sexta-feira, se dependesse exclusivamente da moderadora Cláudia de Silva, Marcel Capama teria evocado aspectos eventualmente sórdidos da vida pessoal de Gês. O valeu-nos a inteligência e a perspicácia de Tânia de Carvalho, que cedo percebeu que a colega do painel já tinha entrado no modo água do chefe, ponto. Está a visto que a senhora Capama está desesperadíssima. E a família também, como diz aqui o site Clube Tapa, adeus meu grande general, por Anastácio Rubem Cicato, faleceu um grande militar e general, a Moschlingutila, era um homem de trato fácil, amigo do seu amigo totalmente entregue à defesa do povo angolano. Fonte Clube Kapa.net, por Anastácio Rubem Cicato. Vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go. Conheci-o em março de 1976, no Kuangar. Na companhia da minha família, fui lá a parar, vindo de Benguela, de onde tínhamos saído no dia 8 de fevereiro de 1976. Acossados pelo avanço das tropas cubanas que tinham vindo apoiar as tropas do MPLA de Benguela fomos para Sá da Bandeira, atual Lubango, e daí fomos para Serpa Pinto, atual Meneong, de onde rumamos até ao Kuangar, situada nas margens do rio Kuangar, na fronteira com a Namíbia. No Kuangar, passados alguns dias, vinda do Kunena, chegou uma coluna de três viaturas, um Land Rover de caixa grande, um Land Rover pequeno e um Toyota Land Cruiser, que era comandada pelo então Tenente-Coronel Aurélio Vida de Deus. Na sua comitiva, faziam parte várias pessoas, entre as quais o General de Mostner Schilling Gutila que na altura era capitão. Faziam também parte dessa comitiva, o Tenente Nicolau Cafundanga, o Zacarias Gabriel Sapato, o Furriel Schissanga e dois militantes brancos o Emanuel Lopes e o Júlio Sacramento. Foi a partir daí que começou o meu relacionamento com o General Schilling Gutila. Tínhamos os nossos 18 anos e, na companhia de outros jovens da mesma idade, vindos de várias cidades, ficamos muito impressionados com a vontade ferra e o sentido de entrega das pessoas daquela comitiva que, diante do avanço das tropas cubanas, aceitavam o desafio de voltar para o interior do país, a fim de se desafiar o MPLA. Foi assim que vários de nós nos alistamos para partirmos também com o Coronel Vida de Deus? Só que, antes de partirmos para o interior, o Cuangar recebeu vários fugitivos que, dizia-se, estavam numa base dirigida pelo Dr. Jorge Alicerces Valentim, onde foram atacados por uma força cubana. Esses jovens vinham magros, sujos e algo desanimados. Contaram-nos a história do ataque da base de onde vinham e, com isso, nos apercebemos do que a guerra realmente significava, dura, cruel, desumana. Foi assim que vários jovens alistados para seguirem com o Tenente Coronel Vida de Deus e com o Capitão Schilling Gutila mudaram de ideias e desistiram dessa viagem. No dia da partida dessa comitiva, insisti que eu deveria ser aceite para seguir viagem para uma quiz. Sem êxito, vários membros da jura de Benguela tentaram persuadir-me de partir. Então foram mobilizar o meu pai para me impedir de seguir viagem. Como eu ainda insistia na ideia de seguir viagem, apareceu o meu irmão mais velho de nome fragoso, a quem chamavam Cicatão, que tirou-me as minhas vimbambas e decidiu o que iria no meu lugar. Depois disso, o Coronel Vida de Deus veio ter comigo para se despedir e disse-me que naquelas circunstâncias, eu tinha mesmo de ficar. Disse que durante a Primeira Guerra, sempre que numa aldeia, as pessoas dissessem que certa pessoa não deveria deixar a aldeia para integrar a luta. Os guerrilheiros da UNITA respeitavam essa recomendação, mesmo se a própria pessoa quisesse acompanhar-lhes. A comitiva, que agora tinha 64 pessoas, partiu sem mim e eu, após várias peripécias, acabei por ir a Portugal onde fiz medicina. Nunca mais vi o Coronel Aurélio Vida de Deus. Mas, enquanto membro da representação da UNITA em Portugal, vezes sem conta recebíamos e distribuíamos às agências internacionais de notícias comunicados de guerra, assinados pelo então chefe do Estado-Maior das Fala, General de Moste Nesamos Xilingutila. Após o meu regresso ao Maquis, ocorrido em 1984, encontrei o General Xilingutila com quem privei vezes sem conta. O último contacto aconteceu numa chamada telefónica que eu fiz para ele. Foi na tarde da passada sexta-feira. Trocamos impressões sobre a situação do partido que combinamos aprofundar no seu regresso. Depois, ele disse-me que se estava a sentir mal pelo que não tinha conseguido ir até Camundong para acompanhar os últimos passos do nosso secretário Lito Candambo, até à sua última morada. Disse-me que tinha o plano de seguir para Oambo, onde seria tratado das queixas que estava a apresentar. Não sabia eu que aquela seria a última vez que falaria com o nosso general. Foi uma grande surpresa esta manhã receber a informação da sua morte. Moste Nesamos Xilingutila foi um grande militar, um grande comandante de homens e um verdadeiro combatente por uma Angola livre e democrática. Ficam comigo várias lembranças dele que me marcaram sobremaneira. É uma grande perda para o país e para a UNITA. Paz à sua alma. Sentidos pésamos à família enlutada. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia de saber a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família NET, para aprender esse marimondes todos, continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva sua própria opinião, que é muito importante. É tão um dia, é tão um ele. Até ao próximo vídeo, ok?